As dificuldades enfrentadas no início da caminhada Eu frequentava a mesma congregação onde eu me converti. Ficava no lugar onde eu morava, no conjunto de prédios na suburbana. Eu estudava de manhã, então estava liberado para frequentar os cultos à noite. E nos finais de semana me ocupava com as consagrações. Cooperava com as visitas que os irmãos e as irmãs faziam. No Rio de Janeiro, não cheguei a ser consagrado a nenhum cargo ministerial. Também não assumi nenhuma responsabilidade direta na igreja. Apenas cooperava nos trabalhos. Eu era muito novo e, além disso, meu pai me impedia várias vezes de ir aos cultos. E isto me atrapalhava demais. Para ele, havia sido uma decepção muito grande seu filho mais velho agora era um crente. Realmente, ele fazia de tudo para impedir minha caminhada. Meu Deus, quantas foram as surras que eu levei. Quantas vezes não pude ir ao culto pelo motivo de... Nada. Simplesmente nada. Uma certa vez, eu cheguei a participar da Santa Ceia do Senhor pelo lado de fora da igreja. Você consegue imaginar isso? Mas comigo aconteceu assim. Era o dia da Santa Ceia e eu estava de castigo, impedido de sair de casa. Minha mãe percebeu minha tristeza por não poder participar do culto. Ela resolveu me dar uma ajuda, pelo menos para não ficar sem a ceia. Ela me pediu. Marco Antônio, compra água sanitária na venda para mim. Na verdade, o objetivo mesmo era me tirar de dentro de casa. Passei rapidamente na igreja. Cientizaram aos obreiros que eu estava ali. Então me estenderam a bandeja com a ceia pela janela da igreja. Isso mesmo, participei do corpo e do sangue do Senhor pela janela. Meu Deus, como eu sofri. O meu pai fazia de tudo para me fazer negar a fé. Em certa ocasião, propositalmente ele me chamou para sair. O que ele pensou? Vou levar o Marco Antônio para andar comigo por um percurso longo. Depois, nós paramos em um bar. E como ele vai estar com sede, não restará outra saída a não ser beber comigo. Assim ele fez. Caminhamos desde Benfica até Bom Sucesso. Sob um sol escaldante, eu com as minhas roupas de crente, logicamente rapidamente ficaria fadigado. Em Bom Sucesso, entramos em um bar e nos assentamos. Pediu ao vendedor. Por favor, uma cerveja e dois copos. Mas por que dois copos? Eu pensava. De forma maliciosa, meu pai então me interrogou. Na Bíblia está escrito que o filho deve honrar pai e mãe, não é? Então, você tem que me obedecer. Eu sei que você está com sede. Você vai tomar essa cerveja comigo. Situação difícil, não é mesmo? Eu não estava simplesmente diante da ordem de um pai, mas de um pai agressivo que poderia ter qualquer tipo de reação. Porém, eu prontamente respondi. Sim, a Bíblia manda que honremos nossos pais. Porém, no Senhor. Não posso desobedecer a Deus para obedecer ao Senhor, meu pai. Por isso, eu não vou tomar cerveja. Eu não vou beber. Meu pai insistiu e eu me mantive firme. Estava muito convicto. Eu não bebi. Cheguei a pensar que ele me espancaria ali mesmo, mas Deus estava comigo. Ele não fez nada, apenas ficou muito bravo. Será que meu pai se daria por vencido? Ficaria satisfeito com aquela tentativa frustrada? De jeito nenhum. Procurou outra forma de me atrapalhar a permanecer na igreja. Ele teve informação por um membro de minha família de que no meio dos crentes existia uma regra. Um membro que errasse e descumprisse alguma norma deveria ser expulso da igreja. Na verdade, eles se referiam à disciplina, como a suspensão e a exclusão. O que meu pai fez então? Me convidou para ir ao centro do Rio de Janeiro. Sua intenção era fazer uma nova tentativa para ver se eu negaria minha fé. Eu jamais imaginava qual seria seu objetivo. Eu fui o acompanhando. Rodamos por todo o centro da cidade. Alguma coisa estava errada. Percebi que meu pai procurava por um lugar e não o encontrava. O tempo foi passando. Ele acabou desistindo de procurar e voltamos para casa. Logo que retornamos, alguns de meus familiares demonstravam expectativa com nosso retorno. Curiosos em saber o resultado, começaram a indagar como foi a nossa ida no centro do Rio. Irado, ele respondeu. Deu tudo errado. Eu nunca me perdi no Rio. Justo hoje eu fiquei perdido. Eu não achei o local. Aí que fui descobrir o que meu pai estava planejando. Seu objetivo era me conduzir a um prostíbulo. Isso mesmo. Ele esperava que assim eu me envolveria em práticas pecaminosas, sujando assim as minhas vestes. Mas Deus já era comigo. Ele me guardou. Como pode, meu pai, que conhecia tão bem o Rio de Janeiro, se perder no centro da cidade? Era Deus intervindo para que fosse preservada a identidade de um líder chamado por Deus. O plano do Senhor em levantar um reformador não foi impedido. A igreja evangélica preparatória adquiriu através do tempo confiabilidade e credibilidade. A conservação da sã doutrina não somente nos faz aproximar de Deus, mas libera acesso para que Ele faça de nós e de nossos cultos um verdadeiro santuário para a sua adoração. Com isso, sua voz em nosso meio faz de nossa igreja um referencial. Igreja evangélica preparatória. Você nunca viu nada igual. Templo Sede, Avenida Brasil 269. 3217-7464. Se inscreva no canal.